Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. Vamos trazer novamente isso aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a sua Tiger ou a sua caçadora ter os três calibres sem você precisar comprar qualquer tipo de peça. Pessoal, vamos lá. No vídeo anterior eu mostrei para vocês essa arma que eu montei para o meu filho. Ele quis duas cores, eu montei duas cores. É gosto dele. A Vitória já pediu uma rosa. Vamos fazer uma rosa para ela também. Talvez uma mais levinha, né? Mas vamos fazer. Há muito tempo eu venho trabalhando numa arma de alta customização. O que é uma arma de alta customização? Uma arma que aceite tudo que você imaginar na sua cabeça. Inclusive trocar os três calibres sem precisar gastar dinheiro com isso. Esse é o grande forte. Mas vamos ao que interessa, tá? Vamos retirar esse supressor aqui. Se vocês não viram o vídeo anterior, Esse é um supressor de nylon, extremamente resistente. Esse é o de nylon, tá? Temos também o de 3D. Funciona igual. Não tem a mesma resistência, mas funciona igual. Vou tirar o handguarde para vocês verem como é feito esse serviço. Retirei o handguarde. Vou tirar também o bipé para ficar mais fácil para mostrar para vocês, tá? Bom, esse aqui é o calibre 635. Todas as ponteiras de handguarde são feitas em nylon. Elas não vêm furadas, tá? Você tem que fazer a sua furação aí de acordo que você desejar. Porque as nossas ponteiras estão preparadas só para um cano. Então você coloca um cano aqui, você prende direto na ponteira e você pode desrosquear aqui. No caso que ela está preparada para mais de um cano, Você tem que fazer o seguinte ajuste que eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo. Mas primeiramente vamos soltar esse cano. Todas as caçadoras e todas as tigers têm um furo embaixo e tem um furo na lateral. Isso é feito para utilizar os canos originais da Air Force, tá? Mas você também pode utilizar e fazer como eu estou fazendo aqui, tá? Então eu tomo aqui, ó. Vou soltar esse parafuso. Que é o mesmo parafuso que acompanha na ponteira. E esse aqui também é o mesmo parafuso que acompanha na ponteira. Não precisei soltar muito não, tá? Bom, está aqui. Esse é o cano 635. Todos eles eu passo uma fita isolante aqui para dar o batente, tá? Com essa ponteira e com esse ajuste você pode utilizar qualquer tamanho de cano. Qualquer tamanho de cano. Esse é um cano de 12 polegadas. Coloquei o cano de 12 polegadas. Certinho aqui. Posso colocar só o supressor aqui. Posso colocar também um handguard menor. Coloco um handguard menor aqui e coloco um supressor aqui também. Pronto. Tem ela com um cano de 12 polegadas. Mas eu quero um cano 4,5. Posso colocar o cano 4,5. Posso usar também um handguard pequenininho assim. E colocar aqui o supressor de ponta de cano. Posso também colocar um cano aqui 16 polegadas, tá? Se eu não me engano. Posso usar aqui um 5,5, 16 polegadas. Posso colocar um handguard um pouquinho maior. E colocar o supressor aqui. Ficou bonito também. Tá? Ficou chique. Posso também colocar um cano de 24 polegadas. Cano de 24 polegadas. Posso colocar aqui o supressor de ponta de cano e utilizar ela assim também. Não tem problema algum. Aqui está muito preso. Aqui não vai deixar o cano vibrar. Tem muita parede aqui. Tem muito... E geralmente os canos entram muito apertados aqui. Ele não vai vibrar também, tá? O certo é colocar o handguard para evitar isso em canos compridos. Por exemplo, nem 27 polegadas. Ou mesmo de 24. Mas é fácil resolver isso aqui. Colocou o cano de 24 polegadas aqui. Coloca-se um handguard. E coloca-se o supressor. Pessoal, eu não vou apertar tudo porque é só uma demonstração. E ela fica com cano de 24 polegadas. Então, qualquer comprimento de cano, você pode utilizar na Tiger ou na caçadora. Tá? Qualquer um. Não precisa desmontar a arma toda não. Vocês podem ver aqui que o mecanismo que interessa, ele funciona sem cano. Ó. O mecanismo que interessa funciona sem cano. Então, os canos você vai trocar de acordo com o que você quiser. De acordo com o que você achar melhor. De acordo com a sua capacidade financeira. O que que é importante? É que essa furação aqui, você vai pegar. Vai apertar bastante a ponteira. Eu geralmente utilizo um alicate. Eu aperto bastante. Tendo que ele é mais, eu não até arrochar. Pego uma broca 3 milímetros. Furo aqui. Furo aqui. Tá? Por que que tem que ser 3 milímetros? Pra você não danificar a rosca do frame. Então, você vai ali, fura ali, fura ali. Ok? Depois você tira a ponteira. E passa uma broca 3,5 ou 4. Eu aconselho a passar o 4. Tem que tomar cuidado. Porque se você ficar muito folosado também, não vai resolver. Se você errar, você já pega e passa um M5 aqui também. E já resolve o problema também se você erra. Tá? Mas, faça isso. Passa a broca número 3, que é o 3 milímetro. Se você achar uma 3,5, depois você passa. E aí fica o próprio parafuso da ponteira. Você vai aqui e vai refazer esses furaçãos. Quando você compra uma Tiger ou uma caçadora, vai dois parafusos. Um parafuso comprido aqui na frente. E vai um parafuso menor aqui atrás. Pra que que serve dois parafusos? Pra você fixar o cano aqui. Pode apertar tranquilamente que não vai espanar, tá? Então, vem um parafuso comprido aqui na frente e outro menor aqui. Isso aqui pra segurar. Você consegue agora, por exemplo, ó. Fazer isso aqui. É assim que a gente envia. Com esses dois parafusos, sem essa furação. Então, você pode utilizar como a gente envia. Se você quiser também apertar esse parafuso, tirar esse parafuso aqui, né? Não quiser ter todo o trabalho. E achar que um parafuso só segura e acreditar nisso, tudo bem. Você pode só usar isso aqui mesmo. E fazer a troca, não tem problema. Só que quando você colocar o handguard aqui, você não vai ter mais acesso a esse parafuso. Tá? Quando você colocar o handguard aqui, o handguard vai tampar o acesso a esse parafuso. Então, você não vai ter toda hora o acesso rápido. Mas não tem problema. Você pode usar de boa. Depois que você fez o furo com 3 milímetros aqui, pode ficar sossegado. Você pode pegar aqui. Se você fizer com 3,5 ou 4, depois, né? Abrir. Você pode vir aqui, ó, e colocar. Eu vou tentar colocar aqui. Não vou conseguir fazer ele descer. Porque não está no ponto certo. Porque eu apertei bastante. Ó. Agora foi. Agora ele está arrochado no 12, mesmo. Está vendo? Está arrochado no 12. Então, o parafuso maior vai aqui embaixo. Tá? E o parafuso menor vai aqui na lateral. Tá bom? Nada impede de você comprar também parafusos maiores. Para preencher toda a cavidade aqui. Inclusive, nós temos em estoque. Se você pedir para a gente, a gente manda também. Não tem problema algum. A gente só não faz essa furação. Tá? Porque nós mandamos o kit com esses dois parafusos na ponteira. Tá bom? Mas se você falar, não, quero os dois que eu vou fazer. Pode fazer. Porque, na verdade, a gente já manda pronto para usar um cano. Mas se você quiser trocar todos os canos com essa facilidade. Por exemplo, cano de 12. Pode utilizar ela sim. Não tem problema. 12 polegadas. Ah, mas agora eu quero um cano de 16 polegadas. Você coloca o cano aqui, ó. 16 polegadas. 16 polegadas. Tá pronto? Tá? Não, mas agora eu quero utilizar um cano. Isso aqui é 18 polegadas. Isso aqui é 18 polegadas 635. Aqui, ó. Cano de 18 polegadas 635. Você pode usar também. O que você tem que tomar cuidado é que todos os canos eles tem que entrar bem justos, tá? Ó. Ó, eu quero usar o de 24. O de 24, tá? Então você tem essa facilidade. E você pode colocar a roupa que você quiser nessa arma. Você pode colocar o handguarde que você quiser nessa arma. E ela tá pronta. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se vocês não entenderam, pergunte aí que eu faço de novo. Não tem problema, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho